Vambora rapaziada, vambora, ó, 70 pila já tá na conta Mano, vamo embora viado, agora eu tenho que forrar muito nesse joguinho Só vou parar, quando eu fizer uns 300, mano, uns 300, ó Minha aposta subindo alta por causa que tipo, pega a visão, eu apostei 50 reais Então eu falei, mano, macho, eu já posso retirar aqui, ó, só clicar aqui, mano E esse jogo, quem jogava nas antigas sabe, mano, era, quem é viciado acabou, mano Quem é viciado nesse joguinho faz muita grana aqui Mas, ó, sempre abaixem o joguinho normal antes, pra depois jogar aqui apostando, tá? Porque se você perder aqui, você morreu, perdeu dinheiro Agora você faz o, como é que fala? Primeiramente você vai lá no joguinho normal, vou passar a dica pra vocês Vai no joguinho normal, joga umas 3, 4 partidas antes de jogar esse aqui Porque daí você já vai ter pegado o ritmo, tá ligado? E já vai ganhar uma graninha massa Mano, vambora, ó, muito fácil, véi Tipo, aqui não é um jogo de sorte, tá ligado? É de habilidade Eu penso assim, então, ó, praticamente, ó, eu tenho que fazer pelo menos uns 350 Pra mim ter 300 de lucro, porque eu apostei 50 Então vambora Pega a visão Mano Chave demais, tio Ai, carai Ai, ai, ai Será que tem como a gente chegar nos 500? Se não é chegar nos 500, né, ronco? Mano, mas só que se eu perder aí, fodeu Mano, ele fodeu se eu perder 400 Será que eu tiro, rapaziada? Será que eu tiro? Se eu conseguir fazer 500 pilas, vocês vão deixar o dedo no like Vambora 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 Vambora, vambora Ai, ai, ai Ai, ai Vai, vai, vai Quero moeda, mano, quero mais moeda Não aparece Cadê as moedas, tio? 494 Vou fazer 500, vocês vão ter que deixar o dedo no like Vocês vão deixar o dedo no like, vocês vão ser pilantra Pega a visão Retirei 476 É porque eu tinha apostado 50 Mas se eu tivesse feito 550 reais A gente teria feito 400 Mano, a gente fez 476 reais E olha a minha banquinha Já tô com 2.700 Então daqui a pouco eu vou jogar mais uma Pra mim chegar a 3.000 reais Pra mim poder sacar 2.500 Eu sempre faço isso Chego a 3.000, saco 2.500 Deixo 500 de banca Pra mim ficar sempre refazendo meu dinheiro E nunca vai acabar E ó, eu vou deixar o link no comentário fixado aí pra vocês Mano, pra vocês não perderem E véi Clica aí no link, mano Clica aí no link Faz o dinheirinho de vocês, mano Mas sempre, ó Com responsabilidade E deixa eu falar A molecada veio aqui em casa E a Barra Laica também tá aí, mano E eu falei, mano O que será que a Barra Laica veio fazer aqui com os meus Não, tipo, a gente é amigo Tipo, acabou tudo e tal Mas a gente ainda é amigo, sabe E daí Eu fico me pensando Mano, é meio estranho, tá ligado? A gente ficar um perto do outro Eu não sei o porquê que é estranho Mas eu acho muito estranho A gente ficar um perto do outro Depois que acabou tudo Ainda mais com calma perto Mas o calma não tá aí Então só tá o Vini, o Adoro e a Bala E... sei lá, mano É esquisito, sabe? Tipo, é loucura É meio... Sei lá É uma coisa que você tá... Mano, sei lá É esquisito Ei Mano, você é um retardado mental, mano Por quê? Por quê? O Vitinho, mano Fala, ó Ó, nós sabe que ela é apaixonadinho em você E você é apaixonadinho nela, mano Não, isso aí já passou Isso aí Ah, é o Pinto É o Pinto Que? Ah, que vai pra cueca Não, não, não é Só que ela vem aqui Vai que... Vai que... Vai que... Vai que... Vai que... Tá com a mão na bunda lá Agora eu vou explicar pra você O Vitinho tá com a hemorróida Não sei Não é hemorróida É alguma coisa Não é hemorróida? É pra essa aqui a câmera Vai andando até na porta agora Vai, vai, vai Anda lá Anda lá Mas não é Acho que eu comi algum bagulho Piada, tá ligado? Eu comi algum bagulho E... E deve ter machucado o ânus Nudou Não Você comer alguma coisa Não machuca, não Pra machucar o ânus Alguma coisa tem que entrar Então é diferente Ih, Vitinho É aí Olha lá Essa ideia do cara A lógica A lógica, né Tipo assim Aí você come o bagulho E machuca o toba Não, né Você fez o vivo terra, né Não, para, viado Vamos fazer o bagulho certo Agora, viado O assunto é o que eu tô falando Vocês fizeram merda Não, eu Tá, você é balalai Mas não, viado Eu fui lá na Júlia Porque eu fui pra sala Pra pegar uns negócios Por causa do carro novo Porque eu... Né O cadetão conversível lá Balalai Como sempre Eu tava com a Júlia Que eu não sei que grudes Que essas duas estão Todo dia Você é bem ótimo Você é bem ótimo Vai não, Vitor Ai, Vitor Ai, eu vou com você Isso é o que eu tô sem nada Fazer, né Falar aqui Porque ela que gosta De vir aqui, né E minha Vai lá, viado Vai lá, viado Mas se foda o bagulho Dá um beijo nela, né Fala aí Quê? É, se foda Pautora, cuzão Fala aí, já tá aqui Qual que é a diferença? Tem, viado Uma pessoa vai na sua casa Você tem que beijar ela Porque ela vai lá Imagina, a tua ex está lá, viado Toda pimpinha lá Pra você lá Que é toda pimpinha Que é toda bonitinha Cuidando, tá ligado Assim Não vi, não percebi Mas o que vocês acham Viado, Ipidrin Eu acho que você é louco Da capo a ar Eu acho Que você tem que tomar É, se foda, né Tô olhando pra frente Tô vendo o bagulho do nariz Eu acho que é o seu nariz Não Você não entendeu o que dizer Vai então, Vitor Vai Duvida, então Eu duvido Ô, fio Você tá fazendo a minha casa, rapaz Eles foram Aí você já vem Já se acomoda Na minha cama toda Como se a cama já fosse sua Eu não posso deitar na sua cama, não Vai, não Mas é deitar uma coisa Uma coisa Pegar a coberta Puxar E já Você tá achando ruim? Vai embora Nossa Irguiça Irguiça, você que é irguiça Pode deitar na minha cama? Não Você senta no chão Não, eu vou deitar Eu deixo você sentar na cadeira Se você quiser Por quê? Porque sim Na cama não Tá ocupando Ah, tá bom Deixa eu te falar Como é que você tá Se eu não falo mais nada Parece que você me ignora Agora que a gente vira amigo E tá tudo certo Eu nem te vejo Parece que a gente ignora Você que tá me evitando Toda vez que eu tô na Ana Você não tá Toda vez que eu saio Você não sai Toda vez que você faz alguma coisa Você não mexeu Eu tô quietinho em casa Eu tô quietinho em casa Ficando em voo Não, eu tô falando Por exemplo Você veio aqui hoje Nem cumprimentar Você me cumprimentou Já saiu E nem falou comigo Entendeu? Eu não saí Eu tô aqui Você que tava pra lá Não Não Mas ficou num canto E aí no outro Você tem vergonha? De você? É, tipo Do passado De você no meu passado Ah, para ser mentirosa Para ser mentirosa Ah, tá E aí, como é que você tá? Fala aí um pouco Da sua vida Como é que você tá? Porque agora parece Desaparecida, né? Pra mim Você que desapareceu O que foi? Não sei Não sei Não é estranho A gente tá assim Que doador Se você é mais esquisito Não Não Viu? É você que tá me estranhando Não, é que Sei lá, né? Será o que, Lita? Mano Sabe o que ia ser legal? O que, Lita? A gente faz uma brincadeira Ó, vou fazer um jogo Pode ser? Que joguinho Se você perder o jogo Você me dá um beijo Ah, tá E a história que a gente Virou amigo Ah, isso aí a gente Pode deixar pra lá Por um tempo Mas a gente vai fazer um jogo, ó Se você perder Você me dá um beijo Se eu perder Eu te dou um beijo Ah, não Só você está ganhando Não, você também Você vai me dar um beijo Daí, entendeu? Ah, tá E se eu acordo lá Com o Kawaki Aquele beijo Você ficou bravo Porque ele me deu uma flor Mas você já resolveu, né? Já virou amigo Já tá tudo suave Então, você já virou amigo Eu não quero me meter Em brincar de vocês de novo, não Então vai, ó É brincadeira do Joaquim Pooh Pode ser Vai Eu sempre perco Então Vai, Joaquim Pooh Eu não vou fazer isso, Victor Por quê? Ué? É, o quê? É, o quê? Do nada? Não pode mais Do nada? Sei lá Ah, Victor Ah, Victor nada Você estava reclamando Que eu estava na sua cama até agora E agora você veio falar Que quer bebejar? Não é isso, mano É, sei lá Sei lá o quê Joaquim Pooh, vai Vem cá de dentro Joaquim Pooh Vamos Três Vai Três Jo Vai Joaquim Pooh Joaquim Pooh Ai, caralho Um Dois Ganhei Ganhei Eu ganhei Ah, então agora você tem que me dar um beijo Porque você ganhou Não tenho, não Ah, demorou Você não segue acordos Então Suma Não Não Só no você Então me dá um beijo Sua porta está aberta Pronto Me dá outro Ai, caralho Ganhei um beijo Agora eu ligo pro Cauã Puta puta Ador, viado Sabia que tinha dedo de vocês, gente? Não tinha Eu sabia que tinha dedo de vocês, gente Vocês acham que eu nasci alto? Vem cá, viado Não, vou entrar aí não Não, pode entrar aqui, nego Fala lá que você vai ter que cuidar do topo dele Credo, vai se foder, Drury Não, a hora que eu cheguei A hora que eu cheguei aqui eu nem vi Ele estava com problema, então É de margem aí, rapaz Deixa eu te ajudar aí, rapidinho É, vamos dormir Ah, tá Quer dormir? Não Aí eu vou dormir um pouquinho, então E isso aqui no seu pescoço? Ah, foi uma mulher que pegou esse xixi aí Ah Não gostou? Tá bom Não tem nada a ver com isso Ah, você tem ciúmes ainda? Não, aqui tá tipo assim, ridículo Ah, tá, e quando você fazia não era ridículo, né? Eu não fazia Não, mentirosa, você fez? Quer que eu mostre? Eu nunca fiz Quer que eu mostre? Mostra o quê? Ô, ô, coloca um print aí Print do quê? Do meu pescoço todo fodido lá E do seu também, que eu já peguei Tem um vídeo meu que você tá com o pescoço também Não, era picado Então deita aí pra gente dormir, vai Vamos dormir 3, 2, 1, e dormir Peter, são 3 horas da tarde Mas eu tô doente Então dorme, vai Dorme e cala a boca Que você só fala merda Vamos dormir abraçado Você não gosta de contato físico? Não, eu gosto Vamos Vamos Bom dia Não, bom dia não Não, não quero dormir Mas eu tô Tchau 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 Tchau